Bom dia, interpretarei Ginete Fagundes, moço-irmão-companheiro-paisão. Música O processo se tenho sede Não venho olhando as nuvens À espera da chuva Carro um poço e bebo água nas mãos Irmão, se tenho fome Não fico a rondar o celeiro Vou a lutar, tomamos ao arado E me alimento dos frutos que nascem do chão Companheiro, se tenho protestos Não me esmoreço Digo logo que quero no palco, na praça Para ser verdadeiro Pais ano, se amo Não me retiro aos suspiros Abro os meus braços ao lado Morro e proclamo A beleza de quem amo Eu levo a água nas mãos Como os frutos que planto Digo o que penso, digo o que penso Digo o que penso, digo o que penso Digo o que penso, digo o que penso Música Moço, se tenho sede Não fico olhando as nuvens À espera da chuva Carro um poço e bebo água nas mãos Irmão, se tenho fome Não fico a rondar o celeiro Vou a lutar, tomamos ao arado E me alimento dos frutos que nascem do chão Música Companheiro, se tenho protestos Não me esmoreço Digo logo que quero no palco, na praça Para ser verdadeiro Pais ano, se amo Não me retiro aos suspiros Abro os meus braços ao lado Morro e proclamo A beleza de quem amo Eu levo a água nas mãos Como os frutos que planto Digo o que penso, digo o que penso Que há quem me molho Eu levo a água nas mãos Como os frutos que planto Digo o que penso, digo o que penso Que há quem me molho Eu levo a água nas mãos Digo o que perdo, digo o que perdo E aqui meu amor, portanto